Música Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 13 de outubro de 2011. Solicito ao vereador, primeiro secretário, vereador Hernani Mello, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores PT Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Progressista PP José Rodolfo Mantovani, Marcelo de Moliner, Partido da República PR César Augusto Caldarte, Partido Trabalhista Brasileiro PTB Carlinhos Magrão, Partido Democrático Trabalhista PDT Hernani Mello, Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB José da Cruz, Partido Popular Socialista PPS Vânia Miola. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a ata da sessão plenária ordinária de 26 de setembro de 2011 e a ata da sessão especial de 26 de setembro de 2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas. Recebido o convite para a 14ª feira do livro e 2ª feira cultural a realizar-se do dia 5 a 8 de outubro, conforme programação. Recebido o convite para o Fórum 40 Anos Unimed, 50 Anos da Legalidade, a realizar-se no dia 7 de outubro de 2011, às 9h, no auditório do prédio 8 da URI, Campos Erechim. Recebido o convite para participar do 3º Festival Nacional de Coros Erechim, a realizar-se do dia 30 de setembro de 2011, às 20h, no Centro Cultural, 25 de julho. Recebido o convite para participar da abertura oficial do acampamento comemorativo aos 30 anos do Grupo Escoteiros Acauã, a realizar-se do dia 15 de outubro, às 8h30, na Praça Prefeito Jaime Lago. Recebido o convite para participar do matinê de coroação da Miss Erechim 2011, a realizar-se do dia 8 de outubro de 2011, às 13h30, no CTG Galpão Campeiros. Lido, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador, meu secretário, que proceda à leitura do pedido de urgência, urgentíssima. Sr. Presidente, os vereadores abaixo, subscritos, amparados na lei orgânica, em seu artigo 49-A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação em regime de urgência, urgentíssima, dos projetos de leis, executivos, números 196, 200, 201, 203, barra 2011, e suas apreciações na sessão plenária ordinária de 3 de outubro de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata dos mesmos. Sala das sessões 3 de outubro de 2011. Segue uma, duas, três, quatro, sete assinaturas. Como tem assinaturas necessárias, já está aprovado o pedido de urgência, urgentíssima. Então, solicito ao vereador, secretário, que proceda à leitura do projeto de lei executivo 187, barra 2011. Altera a lei nº 4.684, de 4 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a sociedade beneficente de Jacinto Godói, visando a concessão de abrigo para 31 pessoas adultas com necessidades especiais maiores de 50 anos, ou idosas de ambos os sexos, carentes, desamparadas e sem vínculo familiar. Artigo 1º. Fica alterada a emenda da lei nº 4.684, de 4 de maio de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a sociedade beneficente de Jacinto Godói, visando a concessão de abrigo para 36 pessoas adultas com necessidades especiais maiores de 50 anos, ou idosas de ambos os sexos, carentes, desamparadas, sem vínculo familiar. Artigo 2º. Fica alterado o capto do artigo 1º da lei nº 4.684, de 4 de maio de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a sociedade beneficente de Jacinto Godói, visando a concessão de abrigo para até 36 pessoas adultas com necessidades especiais maiores de 50 anos, ou idosas de ambos os sexos, carentes, desamparadas e sem vínculos familiares. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 4º da lei nº 4.684, de 4 de maio de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das seguintes dotações orçamentárias. 1º. Secretaria Municipal de Cidadania, Fundo Municipal de Assistência Social, Rede de Proteção Social e Subvenções Sociais. 2º. Secretaria Municipal de Cidadania, Fundo Municipal de Assistência Social, Rede de Proteção Social e Subvenções Sociais. Artigo 4º. Revolve-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 14 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer Técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer Constitucional. Vereadora Relatora, Vânia Miola. Comissão de Desenvolvimento Social. Parecer Técnico. Parecer Favorável. Vereador Relator, Carlinhos Magrão. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer Favorável. Vereador Relator, Lucas Farina. Lido, Sr. Presidente. Obrigado, Vereador. Coloco em discussão o projeto de lei número 187, barra 2011. Com a palavra, Vereador Lucas Roberto Farina. Excelentíssimo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora. Queremos cumprimentar aqui a toda a comunidade que nos acompanha nesta noite. Em especial a Associação Italiana Padovani Nel Mondo de Erechim, aqui representada. Os representantes da APADA. Também aqui os representantes das comunidades, que já se fazem presentes aqui. Secretário Anacleto Zanella, vereador dessa casa também. Lucas Faitão, assessor da imprensa. Dona Helena, Eva. Enfim, cumprimentar a todos que nos acompanham. Também que nos acompanham através do site e também da TV Câmara Canal 16. Então, o projeto de lei número 187, então já aprovado pelas comissões dessa casa. Então, o que faz o Poder Executivo, então, firma convênio com a Sociedade Beneficente Jacinto Godói. Onde era, então, um projeto aprovado por essa casa em 2010, o vereador Basso, o vereador Serginho e demais vereadores. Onde nós tínhamos firmado um convênio de 31 vagas, então. E nós, através deste projeto aqui, estamos ampliando para 36 vagas. Então, mais cinco vagas, que estarão recebendo, então, o valor de R$ 548,00 por vaga. Então, lá, que estarão lá sendo atendidas. Nós sabemos que a sociedade, então, Beneficente Jacinto Godói, atende, além disso, então, são mais de 50 pessoas atendidas na sede lá. E nós sabemos que o trabalho lá exercido é um trabalho muito importante e fundamental. onde atende pessoas aí com mais de 50 anos, idosas, com alguns problemas, geralmente. E nós queremos aqui dizer que o trabalho desenvolvido por a entidade tem sido um trabalho muito positivo. Temos procurado acompanhar. E os investimentos e os recursos que a entidade tem recebido também tem usado para fazer investimentos e tem melhorado muito lá a sede, a associação lá, a sociedade, enfim. Para atender com uma qualidade muito boa as pessoas que lá chegam para buscar abrigamento. Então, estamos aí ampliando em mais cinco vagas. Temos uma equipe muito boa lá, uma equipe multidisciplinar. E aqui nós podemos citar um exemplo, o vereador Serginho, talvez todos conheçam, que era da Ana França, uma senhora que andava por aí, que foi atendida. A vereadora Vânia conhece bem. Está lá e, inclusive, foi recuperada, fez cirurgia de visão e é uma das melhores alunas lá de bordado, uma coisa desse tipo lá, o pessoal estava me dizendo hoje. Então, com satisfação que a gente vem aqui, através desse projeto aqui, auxiliar o Poder Executivo pedindo o voto favorável dos senhores vereadores para que a gente possa ampliar ainda mais esse trabalho e atender outras mais pessoas para que possam estar sendo devolvidas à sociedade aqui com muita dignidade. Então, está de parabéns ao Poder Executivo pela iniciativa aqui de dar continuidade a esse convênio, ampliar esse convênio, então, com a sociedade beneficente Jacinto Godói. Então, eu gostaria aqui de solicitar aos senhores vereadores, senhora vereadora, que possam votar favorável a esse projeto de lei, que com certeza vai beneficiar, além das 31, mais cinco pessoas aí que poderão ser atendidas através desse convênio. Então, solicito o voto favorável ao projeto de lei número 187. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 187, barra 2011, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador, primeiro-secretário, que proceda à leitura do projeto de lei número 190, barra 2011. Ratifica a assinatura do termo de recebimento de recursos firmados entre o município de Erechim e o serviço de apoio às micros e pequenas empresas do Estado do Rio Grande do Sul, SEBRAE, visando a conjugação de esforços para o desenvolvimento das micros e pequenas empresas do setor de agronegócio da região norte do Estado do Rio Grande do Sul, através do projeto SEBRAE, desenvolver sistemas agrofamiliares da região norte. Artigo 1º. Fica ratificada a assinatura do termo de recebimento de recursos firmados entre o município de Erechim e o serviço de apoio às micros e pequenas empresas do Estado do Rio Grande do Sul, SEBRAE, visando a conjugação de esforços para o desenvolvimento de micros e pequenas empresas do setor de agronegócio da região norte do Estado do Rio Grande do Sul, através do projeto SEBRAE, desenvolver sistemas agrofamiliares da região norte. Parágrafo único. O termo de que trata o capto desse artigo é parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, órgão, unidade, projeto, atividades, elementos de despesa. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 15 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Vereador relator Hernani Melo, parecer constitucional. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico. Vereador relator Jaime Basso, parecer favorável. Comissão de Economia e Finanças, parecer favorável. Vereador relator Carlinhos Magrão. Lito, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei número 190, barra 2011. Caminhamento e votação. Com a palavra o vereador Lucas Farina, líder de governo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha. Somente vou fazer aqui o relato referente ao projeto número 190. Então, estamos ratificando, através dele, a assinatura, então, de termo de recebimento de recursos, firmado entre o município de Erechim e o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, então, do estado do Rio Grande do Sul, o SEBRAE. Esse convênio já está sendo executado, então, o município está dando uma contrapartida de R$ 7 mil, onde o SEBRAE está investindo, na região Alto Uruguai, mais de R$ 500 mil, na verdade, em um curso de gestão completo, principalmente para agroindústrias, os nossos municípios aqui da região Alto Uruguai. Então, aqui no município de Erechim, são 16 agroindústrias que estão sendo atendidas através deste projeto, desse convênio com o SEBRAE, para eles estarem aperfeiçoando, então, a gestão econômica, financeira, técnica das suas agroindústrias. Então, um tempo de um ano e meio de curso, onde que os nossos agricultores familiares que têm agroindústria possam ter a oportunidade de, então, estar melhorando a sua gestão, então, lá na sua propriedade. Então, somente fazer essa referência aqui, agradecer os vereadores e solicitar que a gente possa estar aprovando esse projeto de lei, ratificando, então, a assinatura deste convênio, onde o município está dando uma contrapartida, então, de R$ 7 mil ao convênio feito com o SEBRAE. Então, senhor vereador, presidente, era isso que tinha para falar. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores, concordam que o projeto de lei nº 190, barra 2011, permaneça como estão. Quem discorde, que se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda da leitura do projeto de lei executivo nº 196, barra 2011. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Mitra de Ocesana de Erechim, visando o repasse de recursos financeiros para auxiliar na reforma dos salões comunitários das comunidades elencados no artigo 2º desta lei, cuja as edificações está sob imóvel de propriedade da Mitra. Parágrafo único. A cópia do convênio de que trata o capítulo deste artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º, os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 62 mil, sendo distribuídos da seguinte forma. R$ 30 mil para a comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, paróquia da Catedral. R$ 32 mil para a comunidade de Nossa Senhora Consolata, paróquia de São Cristóvão. Parágrafo 1º, os recursos financeiros serão repassados à Mitra de acordo com os cronogramas físico-financeiros e de desembolso dos planos de trabalho e aplicação dos recursos apresentados pela comunidade através de depósito bancário em conta corrente específica para o recebimento de recursos públicos municipais. Parágrafo 2º, a Mitra fica vedada de transferir em todo ou em parte a qualquer outro ou em conta que não vinculada ao convênio, mesmo que a título de controle, os recursos financeiros recebidos do município. Artigo 3º, as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das seguintes dotações instrumentárias. Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito e Serviço de Apoio, Orçamento Participativo e Auxílios. Artigo 4º, o município, a Mitra e as comunidades terão por competência as seguintes atividades e atribuições. 1. Município. A. Efetuar a transferência mita dos recursos financeiros previstos para a execução do convênio na forma estabelecida nos cronogramas físico-financeiros e de desembolso dos planos de trabalho e aplicação dos recursos. b. Prorrogar de ofício a vigência do convênio quando houver atraso na liberação dos recursos previstos dos cronogramas físico-financeiros e desembolsos relativos à execução de determinadas etapas, planos de trabalho pelo prazo máximo correspondente ao exato período do atraso. c. Fiscalizar, avaliar e aprovar a execução físico-financeira dos planos de trabalho, assim das prestações de contas e demais documentos exigidos na legislação em vigor necessária à execução do objeto do convênio. 2. A Mitra. a. Executar todas as atividades inerentes à execução do plano de trabalho das comunidades, observando os critérios de qualificação técnica relativa aos serviços de engenharia a serem desenvolvidos, bem como responder pelas consequências de sua inexecução parcial ou total. b. Movimentar os recursos financeiros liberados pelo município em conta corrente vinculada aos recursos públicos municipais. c. Não utilizar os recursos recebidos do município em finalidades diversas da estabelecida na lei e no convênio. d. Prestar conta dos recursos recebidos na forma descrita do artigo 5º dessa lei. e. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária decorrente dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidirem sobre o convênio. f. Promover aquisição ou contratação de bem, obra e serviço visando a execução do convênio. g. Facilitar ao máximo a atuação fiscalizadora do município, facultando-lhe, sempre que solicitado, mais amplo acesso às informações e documentos relacionados com a execução do convênio. h. Não pagar despesas relativas a datas anteriores ou posteriores à vigência do convênio. i. Destinar o bem descrito no objeto do convênio pelo prazo mínimo de 20 anos para uso de todas as comunidades, como se público fosse, sendo que o uso será definido entre a mitra e a comunidade. j. Não utilizar o bem para atividade que possam incitar qualquer distinção de credo, política, raça, etnia ou qualquer outra natureza discriminatória. j. Não utilizar o bem para atividade que possam incitar qualquer distinção de credo, política, raça, etnia ou qualquer outra natureza discriminatória. l. Cumprir e fiscalizar o cumprimento por parte da comunidade do disposto do regimento interno para utilização do imóvel. 3. Obrigações da comunidade. a. Auxiliar a mitra no que couber, visando a execução do objeto do convênio. b. Responder solidariamente com a mitra perante ao município sobre o não cumprimento de qualquer uma das clausas do convênio. c. Não utilizar o bem para atividade que possam incitar qualquer distinção de credo, política, raça, etnia ou qualquer outra natureza discriminatória. d. Cumprir o disposto do regimento interno para utilização do imóvel. art. 5º. A mitra deverá prestar contos ao município dos recursos recebidos através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, devidamente atestado pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.661, de 94 e suas alterações, com o Decreto nº 3.146, barra nº 2.006 e suas alterações. art. 6º. Revocam-se as disposições em contrário. art. 7º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Lechim, 23 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional, relator à comissão. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei executivo 196, barra 2011. Com a palavra, líder de governo, Lucas Farina. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento volto, então, à tribuna para cumprimentar a comunidade, então, Nossa Senhora de Lourdes, paróquia da Catedral, e também a comunidade Nossa Senhora Consuladora, então, da paróquia de São Cristóvão. Então, obrigado pela presença, obrigado por estarem acompanhando a aprovação ou não do projeto de lei. Então, um projeto de lei que repassa 62 mil reais para essas duas comunidades. É importante que a comunidade entenda, a população em geral, que este convênio é feito com a Mitra de Ocesana, como já foi lido pelo vereador secretário Hernani. Até porque as estruturas, então, dessas comunidades estão em cima de terrenos da Mitra, então, por isso que é feito este convênio com a Mitra de Ocesana. Então, decisões que a comunidade tomou através do orçamento participativo no ano passado, que estamos agora, neste momento, através do projeto de lei, então, autorizando o convênio feito pelo Poder Público Municipal com essas comunidades. Primeiro, eu gostaria também de agradecer aos senhores vereadores, até porque o projeto de lei entrou em urgência, urgentíssima, com a concordância de todos os vereadores que estavam presentes na reunião, até para que a gente pudesse, então, votar na noite de hoje, sabendo da importância que tem este recurso para cada uma das comunidades, que estarão lá fazendo, então, a reforma. A comunidade do quilômetro 10 dourado estará, então, ampliando lá a cobertura do salão, melhorando. E também a comunidade Nossa Senhora Consoladora, fazendo diversas melhorias, inclusive na cancha de bocha, vereador Basso. Então, para que a gente possa dar, então, sabendo que essas pessoas que estão aqui representando, são pessoas que, como falava o vereador José da Cruz, na sessão especial, a gente já está cumprimentando, ele não está aqui, mas que são voluntárias, que fazem um trabalho gratuito, e que estão no dia a dia trabalhando para conseguir manter as portas abertas de suas comunidades. Então, nós sabemos o que significa o apoio do poder público, principalmente porque são comunidades que também, além de tudo, são comunidades que pertencem ao interior do nosso município, que atendem agricultores. E nós sabemos que nós precisamos também dar condições para que esses agricultores permaneçam lá no campo, principalmente produzindo alimentos. Então, nada mais do que o governo municipal estar auxiliando, através do orçamento participativo, uma decisão tomada pela própria comunidade, então, para que, de uma forma ou de outra, possa auxiliar na sua permanência lá no campo. E nós sabemos que, por conta própria, muitas vezes a comunidade não tem condições de fazer uma ampliação, fazer uma reforma, muitas vezes, mal é mal consegue se sustentar a comunidade. Então, quem dirá fazer? Então, ampliação, grandes reformas nas suas sedes. Então, nós queremos dizer aqui, até para a comunidade que nos acompanha, que nós já, neste ano, estamos ultrapassando, nós tivemos a oportunidade de acompanhar na reunião, na sessão, na reunião de quinta-feira, de economia e finanças, né, Giovanni? Foi quinta-feira, né? Então, nós podemos acompanhar, já que estamos ultrapassando um milhão e duzentos mil reais repassados a entidades do nosso município, através de decisões do orçamento participativo. Nós sabemos que, entre subvenções e obras decididas pelo orçamento participativo, no orçamento anual de 2011, são mais de cinco milhões. Então, já especificados obra por obra, coisa que nós nunca tínhamos visto acontecer no município de Erechim. Então, podemos dizer para a comunidade que, até o final do ano, serão cinco milhões de investimento em obras decididas pela comunidade. Então, parabéns ao Poder Público Municipal, parabéns à comunidade que se reúne para ajudar a administrar o nosso município. Essa forma diferenciada que o Poder Público adotou, através de um governo de oportunidades, onde todos podem ajudar a governar de uma forma diferente. Então, aqui são mais 62 mil, e sabemos que, até o final do ano, muitos outros projetos ainda virão para que a gente possa destinar, então, através das decisões da própria comunidade. Então, gostaria mais uma vez aqui de agradecer aos vereadores pela urgência urgentíssima do projeto, e pedir o voto favorável para que a gente possa ajudar essas comunidades que estão aqui representadas a dar continuidade ao seu belo trabalho, então, um trabalho voluntário, onde ninguém ganha nada para fazer isso. Então, parabéns às comunidades, parabéns ao Governo Municipal, e parabéns a essa Casa Legislativa, que, mais uma vez, auxilia e bota em discussão, e com certeza aprovará um projeto de lei que auxilia as nossas comunidades, sejam elas urbanas ou sejam elas rurais. Então, senhor presidente, era isso que tinha para falar, e pedir o voto favorável ao projeto número 196. Obrigado. Obrigado, vereador. Caminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 196, barra 2011, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto de lei Executivo número 200, barra 2011. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, a PADA, visando o repasse de recursos para subsidiá-la nas despesas de viagem de estudos para participação na Oficina Cultural de Meio Ambiente, que se realizará nos dias 8 a 12 de outubro de 2011. Parágrafo único. A cópia do convênio de que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 2.000,00 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através de recursos orçamentares da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, órgão, unidade, projeto, atividades e elementos de despesas. Artigo 4º. A PAD deverá prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas devidamente atestadas pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência do mesmo, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.661,94 e suas alterações, e com o Decreto nº 3.146,006 e suas alterações. Artigo 5º. Revogam-se as disposições de contrário. Artigo 6º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Leixim, 26 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, Vereador Relator Lucas Roberto Farina. Ok, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei executiva nº 200, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto, Vereador Lucas Roberto Farina, com a palavra. Justificativa. Um minuto. Senhor presidente, somente fazer uma referência, agradecer aos representantes da APADA, que estão aqui nesta noite, e agradecer aos geradores também. Temos que fazer isso, até porque este projeto também veio em urgência, urgentíssima, até porque o evento acontece do dia 8 ao dia 12, não teríamos como aprovar na semana que vem. E é um assunto muito importante, onde o município está apoiando, então, a APADA a participar deste evento, que vai tratar viagem de estudos, no caso, para participar, então, de uma oficina cultural de meio ambiente. Um assunto que está sendo muito debatido na sociedade, de importância relevante. Então, parabéns à decisão da entidade a participar deste evento, e com um tema tão importante como esse, que trata da questão ambiental. Então, parabéns ao município por apoiar, e parabéns à entidade que se dispõe a fazer parte deste debate tão interessante. Então, obrigado, senhor presidente. Solicito o voto favorável aos demais vereadores a este projeto de lei. Obrigado, vereador. Coloque em votação o projeto de lei nº 200, barra 217. Vereadores, concordo com o presente do projeto de lei, permaneço como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Projeto de lei nº 201, barra 2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Italiana Padovani Neomundo de Erechim, visando o repasse de recursos para subsidiá-la na realização da segunda Maratona Fotográfica da Cultura Italiana. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação Italiana Padovani Neomundo de Erechim, visando o repasse de recursos para subsidiá-la na realização da segunda Maratona Fotográfica da Cultura Italiana. Parágrafo único. A cópia do convênio de que trata o caput deste artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam um montante de R$ 1.600,00 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos recursos assermentários da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, projeto, atividade e elemento de despesa. Artigo 4º. A Associação Italiana Padovani Neomundo de Erechim deverá prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas devidamente atestadas pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vizência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.661,1994, e suas alterações, e com o Decreto nº 3.146,2006, e suas alterações. Artigo 5º. Revoca-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Feitura Municipal de Erechim, 26 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico, parecer condicional. Relator José, vereador José da Cruz. Coloca em discussão o projeto de lei executivo nº 201,2011. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em justificativa, vereador Lucas Farina. Um minuto. Da mesma forma, vereador presidente, agradecer, então, aos vereadores, mais uma vez, este projeto de lei também entrou nessa casa em urgência, urgentíssima. Então, agradecer e dizer, cumprimentar aqui os representantes da associação, na pessoa da presidenta, Bruna, que, então, vão estar realizando a segunda maratona fotográfica da cultura italiana, com o objetivo de promover a sociedade, trazer à sociedade erechinense trabalhos que resgatam as tradições e valorizam a imigração e seu caráter aglutinador. Então, parabéns à associação, parabéns ao governo municipal que está apoiando a iniciativa e que, com certeza, em conjunto, será mais um exemplo de bom trabalho, como foi a primeira e será nas demais também. Então, solicitar aos vereadores, agradecer primeiro e solicitar, então, o voto favorável para que a gente possa aprovar o projeto de lei, então, que estamos discutindo, o projeto número 201. Obrigado, vereador. Coloco em votação o projeto de lei número 201, barra 2011. Vereadores que concordam com o presidente do projeto de lei, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 203, barra 2011. Altera a redação da lei número 4878, de 23 de fevereiro de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter emergencial, professores para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 1º fica alterado o inciso 1 e a linha A do artigo 1º da lei número 4878, de 23 de fevereiro de 2011. Que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 1. Até 59 professores das matérias relacionadas a seguir, cuja contratação será pelo número de períodos necessários para atender à demanda, não podendo a carga horária exceder 20 horas semanais. A linha A, até 45 professores, anos iniciais e educação infantil. A linha F, até 2 professores de história, anos finais. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei entre a vigor na data de publicação. Feitura Municipal de Erechim, 27 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 203, barra 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica alterado o inciso 1 e as linhas A e F do artigo 1º da lei número 4878, de 23 de fevereiro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. 1º, até 60 professores das matérias relacionadas a seguir, cuja contratação será pelo número de períodos necessários para atender à demanda, não podendo a carga horária exceder 20 horas semanais. Coloco em discussão o projeto de lei número 203, barra 2011, com a emenda. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Coloco em votação a emenda modificativa. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Coloco agora em votação o projeto de lei executivo número 203, barra 2011, com a emenda. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos requerimentos números 74 e 75, barra 2011, e dos pedidos de providências, número 174, barra 2011, ao 178, barra 2011. E também temos uma indicação que é o número 10, barra 2011. Todos constam na ordem do dia. Requerimento 074, barra 2011, autoria, vereador Hernani Melo, requer da Câmara Municipal a realização de sessão solene em homenagem a 80 anos da fundação da 1ª Igreja Batista de Erechim, em 9 de novembro de 2011, às 20h, na sede deste município, com outorga de placa de menção honrosa à instituição. Requerimento 075, de 2011, autoria, vereador César Augusto Caldarte, requer da Câmara Municipal a realização de audiência pública com os garagistas do município legalmente estabelecidos com o objetivo de organizar o comércio de veículos novos e usados na forma de não prejudicar as empresas que estão registradas no cadastro municipal. Pedido de providências 174, barra 2011, autoria, vereador César Caldarte, solicita a municipalidade da construção de um redutor de velocidade lombado na rua Leonelos, na altura do número 1290. Pedido de providências 175, barra 2011, autoria, Vânia Miola, solicita a municipalidade que se credencie junto à Secretaria Estadual de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa para operar o programa gaúcho de microcrédito de Erechim. Pedido de providências 176, barra 2011, autoria, vereador César Augusto Caldarte, solicita a municipalidade através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social a informações claras referente ao ofício 210, barra 2011, remetida pela mesma. Pedido de providências 177, barra 2011, autoria, vereador Hernani Mello, solicita a municipalidade da instalação de redutores de velocidade, faixa de segurança e sinalização adequada na Avenida Fausto Molinero, ativamente Novo Horizonte. Pedido de providências nº 178, barra 2011, autoria, vereador Hernani Mello, solicita a municipalidade da instalação de barras de proteção, entre a calçada e pedestre e a pista de rolamento na esquina entre a Avenida 15 de Novembro e a rua Monteiro Lobato, sentido, bairro Centro. Indicação 010, barra 2011, autoria, vereador Sérgio Alves Bento, solicita a empresa Oi, telefonia Brasil Telecom, que instale um ponto de telefone público, orelhão, na rua São Luís, mais precisamente, em frente ao nº 34, no bairro Cristo Rei. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão requerimentos nº 74 e 75, pedidos de providência 174 ao 178 e indicação nº 10. Com a palavra, vereador Sérgio Alves Bento. Há mais alguma inscrição? Vereador César Caldarte. Encerradas as inscrições. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero cumprimentar o nosso presidente Claudio Bernardi, cumprimentar a Helena e a comunidade que está aqui ainda nos assistindo. Vem essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouquinho da minha indicação ali da rua São Luís, para Brasil Telecom, que é um pedido de um orelhão para aquela região lá, que faz muito tempo que naquela região nós não temos um orelhão. E a comunidade, inclusive, foi feito um baixo assinado, está aqui comigo e a gente vai passar depois para o Brasil, para ser encaminhado para o Brasil Telecom, da importância que lá nós precisamos daquele orelhão lá. E também quero aqui parabenizar o nosso vereador Hernando Mello, pelo pedido que ele tem aqui da lombada lá da Fausto de Mouliné, que vem acompanhado também, senhor vereador, que é um baixo assinado que esse vereador já tinha feito no passado aí, e também foi levantado no orçamento de observativa. Então, assim, vamos unir força para conseguir essa lombada que naquela comunidade realmente precisa, e o pessoal está pedindo, e com certeza isso aí vai ser atendido. Eu acho que nós temos aqui para unir força para conseguir essa lombada que muito precisa para aquela comunidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador César Augusto Caldarte. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero saudar também as pessoas que fazem parte dos veículos de comunicação, que nos prestigiam, quero saudar o Claudio Honor, presidente do PT, que nos prestigia, a dona Helena, enfim, o vereador Ana Cláudio Zanella, secretário da Educação, quero saudar também aos telespectadores do Canal 16 e aos internautas. Eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar a respeito do requerimento do 075-2011, e também dizer da concordância dos outros requerimentos que constam na ordem do dia, e também do pedido de providências e da indicação proposta pelo vereador Sérgio Alves Bento. Mas especificamente do requerimento 075-2011, quero saudar também o doutor Tales, que está nos prestigiando nesta noite. Obrigado pela presença. Especificamente nesse requerimento 075, o que nós temos notado aqui no município de Erechim, é que nós temos vários pontos de venda de automóveis usados, não só aqui no centro da cidade, mas também nos bairros. Isto tem ocasionado vários problemas. Entre eles, a dificuldade de estacionamento dos veículos daquelas pessoas, daqueles condutores que sintomaticamente utilizam as vias da nossa cidade para se deslocar ou a um ou a outro lugar, e que chegando em determinado ponto, existe ali praticamente uma revenda de automóveis na via pública. O que não é admissível. Por quê? Porque nós temos várias e várias empresas aqui no município de Erechim, que são devidamente estabelecidas, registradas, que recolhem os seus impostos, que muitas delas pagam aluguel para ter o seu estabelecimento, geralmente um terreno particular, e baldio e constroem ali uma lona para expor os seus veículos, e pagam os seus impostos, pagam a vará, e pagam as outras taxas todas, que são de lei, principalmente as municipais. E não é justo com esses que estão aí vendendo... Não, eu não sou contra que todos ganhem, mas que ganhem de forma que seja adequada, que seja dentro da lei, dentro das normas. Existe um código que nós temos que observar. Então, essas questões é que nós queremos levantar numa audiência pública a ser realizada aqui na Câmara Municipal, convidando os garagistas para que a gente consiga, e também esses que não estão devidamente regularizados, convidá-los para participar de um debate aqui na Câmara Municipal, e que a gente possa encontrar uma alternativa para evitar que essas pessoas façam esse tipo de comércio, porque a preocupação que nós temos é que daqui a um pouco vai acontecer o que acontecia com aqueles comerciantes, vereador Mantovani, que vendiam produtos importados, e que daqui a um pouco proliferou, e que foi feito aquele mercado público, onde estão todos lá hoje vendendo as suas mercadorias. Então, o que nós queremos evitar é exatamente isso. Quem vai às três vendas, vereador Basso, o senhor sabe que lá tem, na rua ali, tem 10, 12 veículos durante o dia, com o telefone, e tem uma pessoa ali para vender esses veículos, lá numa via pública, sem pagar nenhum tipo de imposto. Então, essas questões nós temos que evitar, porque, repito, não é justo, perante aqueles que estão devidamente legalizados. Então, nós, junto com a mesa diretora dos trabalhos, nós vamos procurar marcar uma data, vamos convidar esses garagistas para participar dessa audiência pública, vamos convidar o executivo, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o setor de tributos, a própria Secretaria de Obras, enfim, aqueles que tiverem interesse em participar, porque, para mim, eu acho que é fundamental que a gente encontre uma alternativa para evitar esse problema. E o outro pedido de providências, que nós também protocolamos, eu não sou muito favorável às questões dos redutores de velocidade, mas não adianta. Não adianta, nós não conseguimos, quer dizer, nós vamos demorar 50, vamos demorar 100 anos, nós não vamos conseguir incutir na cabeça das pessoas em curto espaço de tempo, que o limite de velocidade é 40 na cidade, não se pode ultrapassar hoje, eu e a vereadora Vânia, atravessando Washington, Luiz, com certeza absoluta, carro aí andando 80 por hora, no centro da cidade. Então, o redutor de velocidade é um problema, é um problema. Mas não adianta, muitas vezes se torna uma solução. Então, por esse motivo, é que nós estamos solicitando também esse redutor de velocidade lá na Rua Leonóis, e que a Prefeitura, através do setor competente, analise e verifique da necessidade ou não da implantação naquele local. Seriam essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com os requerimentos 74 e 75 e dos pedidos de providência 174 ao 178, permaneçam como estão. Quem discorte, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. E a indicação será encaminhada a quem de direito. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura e deslocamento. Vereador, abaixo subscrito, por intermédio do presente, vem solicitar bons préstimos de vossa excelência no sentido de deliberar duas diárias e meia, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porto Alegre nos dias 5 a 7 de outubro, para participar de audiência. No dia 6 de outubro, na parte da manhã, com o senhor Brasil, da Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, para informação referente ao projeto de gestão do dia do passe livre, de autoria desse vereador. E na parte da tarde, com o DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, para ter informações sobre a passarela em frente à Escola Estadual Joaquim Pedro Salgado Filho, na BR-153 Aeroporto, em Erechim, onde esse pedido foi protocolado em março desse ano por esse vereador. No dia 7 de outubro, na parte da manhã, audiência com o senhor Daniel de Almeida, da empresa Estapar, Estacionamento, para informação sobre os parquímetros. E também, no dia 7 de outubro, na parte da manhã, na Assembleia Legislativa, audiência com o deputado Ronaldo Sandini, para tratar de assuntos diversos. Solicito o adiantamento de R$ 200,00 para pagamento de transporte e passagem, sendo que, em seu momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estimas e apreço. Atenciosamente, Carlinhos Magrão, vereador da bancada do PTB. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador secretário... Desculpa. Fim à hora do dia. Passamos ao espaço dedicado ao expediente político, conforme inscrições na secretaria. O pessoal está empolgado. É que, em vez de escrever comigo, eles botam com o Giovanni. Daí eu escrevo aqui e o Giovanni escreve lá. Aí, depois, tem que juntar. Tem que escrever com o secretário, conforme diz o regimento. Vai lá atrás, procura ele lá. Conforme inscrições, expediente político, com a palavra o vereador Jaime José Basso. Depois, Carlinhos Magrão. Terceiro, o vereador César. E, por último, escrito o vereador Lucas Roberto Farina. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui que nos acompanha, nos prestigia, nosso secretário Anacleto, dona Helena, o nosso presidente. E a comunidade aqui, que está aqui hoje, acompanhando o bom debate nesta casa. A imprensa, desculpe, esse vereador tem uma dificuldade, mas a imprensa que faz um belo trabalho, e que sempre divulga o nosso dia a dia. E eu quero aproveitar esse momento aqui, falar um pouco sobre as reuniões do orçamento participativo, o meu vereador José da Cruz. Essa semana foram várias reuniões do orçamento participativo, do qual se inserou o ciclo deste ano, das reivindicações para o próximo ano. E acho que este vereador sempre foi favorável e continua defendendo esta tese, porque nós temos que continuar pensando e desafiando essa sociedade na lógica de construirmos uma cidade. Por isso que este vereador disse que a melhor cidade para se morar é aquela que ajudamos a construir. Da mesma forma, vale a comunidade, vale para o bairro, vale para o clube, vale para a escola. Onde nós estamos, nós temos que estarmos juntos e ajudarmos a construir. Aí vai. E cada um, a humanidade se desenvolveu desta forma, e continuará sendo desta forma. E o que mais... A gente sempre tinha esse questionamento, participava das reuniões, e você vê que tem muita demanda ainda nos clubes, nas comunidades, escolas. E essa semana eu participei de um bom debate, vereador José da Cruz, e quero dizer que este vereador estava lá e citou o belo trabalho citando os vereadores aqui desta casa, e onde que a comunidade foi lá e, numa disputa cerada, começou a discutir a questão dos asfaltos na rua. Se tem dinheiro, teve dinheiro para o clube, mas também teve dinheiro para a rua. Acho que este é o grande papel que nós colocamos em debate essa questão do orçamento participativo. Tanto é que nesta quarta-feira, terá posse todos os delegados, aqui no 25 de julho. Então, já fica o convite aqui, para todos os vereadores se fazerem presente neste momento. Acho que um outro tema que este vereador vai pontuar aqui, e parabenizando toda a equipe do governo Dilma, a nossa grande Dilma, e este Brasil a gente tem que separar ele antes do Lula, do PT e depois do Lula e do PT. Eu falo isso com muito orgulho. E temos que fazer algumas definições, porque este país mudou. Este país começou a dizer que tem uma direção política, que nós temos orgulho de dizer que somos brasileiros, e temos orgulho de andar por este mundo com a cabeça erguida. porque nós mostramos que temos capacidade política de elaboração de projetos. E há poucos dias a gente, este vereador reconhece que tem alguns temas que têm que ser melhorados. Se fez caminhada, passeata, aí pelo imposto, pelo excesso do imposto. e este vereador que tem feito muito movimento nessa cidade, nesse estado, nesse país, e farei quanto for necessário, enquanto tiver a lógica da verdade e daquilo que nós defendemos. E eu fiquei olhando e eu disse, olha, fiquei em 50%, de 50% de razão, 50% quanto? Porque quando nós mexemos no imposto, eles querem, de fato, discutir o imposto, vamos tirar a Previdência, vamos tirar o imposto da Previdência, para ver o que vai acontecer com este país. Porque nós defendemos a Previdência. E estamos lado a lado com o nosso senador Paim, porque esse tal de fator previdenciário está nos deixando mal, Zé. Então, para alguns, não tem fator previdenciário, mas para quem pega no batente, a gente sabe que nós tivemos a feliz ideia no sentido de recuperar, de manter o emprego nesse país, a taxação dos caras importados. E está corato o governo nesse ponto de vista. Porque quando se fala em manter o emprego, dentro de uma lógica que o automóvel é um dos pilares de desenvolvimento desse país, de fato, nós temos que fazer a defesa da nossa indústria brasileira. Então, portanto, eu quero aqui continuar parabenizando essa bela equipe montada pela Dilma, da mesma forma que foi pelo governo Lula, nos momentos que tem que mexer, que tem que ter a mão firme do governo, está lá fazendo a defesa e a soberania desse país. esse é o papel do homem público que tem um compromisso com o seu país. Porque eu disse que eu cansei de ver gerar emprego na China e Singapura, enquanto que o nosso povo brasileiro não tinha emprego. Agora esse povo entendeu quando vai para Rio Grande e todo mundo diz aquilo é um paraíso de emprego. se esquece de dizer que é uma decisão política de um governo que trouxe para cá a produção das plataformas da Petrobras. Gerar emprego dentro do país. Então, pessoal, por isso que esta casa gosta, e este vereador gosta de fazer o debate político, porque nós sabemos que daqui muda a vida das pessoas. Aqui sai recurso para as entidades, para as pessoas e assim por diante. E esse é o papel desta casa. Levi hoje de tarde aqui, vereador Caldardi, fazendo um belo trabalho com os vereadores na questão das 153. Acompanhei poucos minutos em função que nós estávamos na presença lá na UFAR, onde que estava lá o nosso secretário Mainardi, onde que foi assinado um convênio na questão, assinado para a execução daquilo que já foi aprovado para essa casa, o asfaltamento, o calçamento aí na UFAR. Sem dúvida nenhuma, uma bela empresa que faturamento talvez pode chegar próximo a 700 milhões este ano. Se é o que eu vi bem, já foi 450 ano passado. De fato, quando gera 10 milhões de semestres, segundo o secretário Mainardi. E diz ele, o secretário Mainardi, com a maior tranquilidade do mundo e com o respeito de um homem público, diz que é o Estado do Rio Grande do Sul e não faz culpa nem A, B, nem C com os governadores, mas não consegue ser parceiro do município de Erechim na questão de uma obra de 600 mil. Porque, de fato, o Estado do Rio Grande do Sul de fato está numa situação por enquanto um pouco difícil. Mas quem conhece a equipe técnica do Tarso Gênero com certeza pode ter certeza que no final do seu mandato esse Estado será um Estado do qual nós continuaremos tendo orgulho de dizer que somos gaúchos. Porque a gente já vê o que é um governo que tem um compromisso com a sociedade. Eu quero só pincelar aqui, vereador Caldarte, eu ouvi atentamente semana passada, o senhor entrou no tema da Corlac, e eu não sei se eu não entendi direito e não pude acompanhar, eu fiquei de fazer uma conversa com o Sindicato de Alimentação, mas o tema dizer que o trabalhador é o responsável pelo insucesso da Corlac, talvez foi uma declaração infeliz e que este vereador não concorda com essa tese, porque nós entendemos de que os trabalhadores deste país, a gente gera a economia desse país também. Então, a gente, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu esperava uma outra manifestação e numa lógica que nós temos que construir uma outra alternativa para a questão da linha, do ramo do leite nesse nosso município, porque de fato, neste momento a gente tem que fazer um outro debate. E quero aqui deixar a minha mensagem, eu estive acompanhando, estive acompanhando, fazendo alguma visita aos movimentos sindicais, seja da Polícia Civil, seja dos professores, no sentido da bela luta que vem fazendo, no sentido da recuperação salarial desta categoria. Graças a Deus, devagarzinho, será encontrada uma alternativa no sentido da gente resolver a situação econômica, de fato, de melhorar os baixos salários, seja da brigada militar, seja dos professores, e assim por diante. Era isso, senhor presidente, mais vereadores, a gente agradece desde já um forte abraço à comunidade que está nos acompanhando e nos assistindo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jaime Passo. Concedo a palavra, neste momento, ao nobre vereador Carlinhos Magrão, pelo tempo regimental. Sr. Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta noite, nesta casa, as pessoas que estão nos assistindo através do canal 16, TV Câmara, e também os internautas que nos acompanham através do site desta casa. Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna, primeiramente, queria falar do grande encontro que o PTB realizou nesta sexta-feira junto ao Piscina Clube, onde fizemos uma reunião, há uma grande interação, filiações de novos candidatos a vereador, para que possamos compor uma nova nominata. Tivemos a presença do deputado Ronaldo Santini, Luiz Tirela, o qual foi nosso vice-prefeito, nosso município. Tivemos em torno de 300 pessoas, vereador Zé, uma grande união a qual estamos nos preparando, o partido está buscando novas lideranças para compor a nominata vereador de 2012. Então, queria aqui parabenizar o presidente Nelson Leite pela organização, foi muito bem organizado e muito bem conduzido. Então, queria aqui agradecer a todas as pessoas que compareceram junto ao Piscina Clube para prestigiar esse grande evento do PTB. Também. Vereador Jaime Basso, quero dizer algumas coisas aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Em primeira mão, a questão do orçamento participativo. Várias reuniões, várias reuniões, vários bairros, mas poucas obras. Poucas obras, vereador Lucas Farina. Estive sexta-feira, inclusive, com o presidente da nossa associação do bairro Santo Augusto, falando diretamente com o prefeito Paulo Polis. Três anos solicitando orçamentos e até hoje, vereador Jaime Basso, zero. Promessas, promessas, juntamente com Jorge Psidonique, coordenador geral do orçamento participativo. Petit Village, bairro Cristo Herrey e Demolinér. Mais três associações, reuniões em 2009, reuniões em 2010, entrando 2011 com reuniões. Zero de obra, vereador Lucas Farina, líder do governo. Inclusive, uma reivindicação aqui do próprio vereador Zé da Cruz, a qual faz parte dessas associações e faz parte também do governo e não é atendido. Nem suas reivindicações não estão sendo atendidas, vereador Jaime Basso. E o senhor vem falar na tribuna em obras, obras, projetos. Não vejo nada. Acho que a dívida é grande. Inclusive, aproveitando, hoje de tarde, recebi a solicitação de alguns pais, de alunos que estudam na escola João Germano Nilau. Quero deixar um recado aqui para os senhores que fazem parte também do governo. Sei que não é uma responsabilidade do governo do município de Erixim, mas acho sim que o prefeito tem força e pode intervir. secretário Anacleto está hoje na casa. Há dois meses atrás ocorreu um vendaval no nosso município de Erixim, onde infelizmente houve vários estragos. A escola João Germano Nilau foi praticamente danificada em torno de 40% do telhado da escola. Isso já faz em dois meses. Hoje é convite de um grande amigo meu que inclusive tem um filho que estuda na escola. Fui até a escola e ir lá ao vereador Gêmeo. Está lá a escola com lonas em cima, os alunos estão tendo aula na secretaria da escola, na sala de coordenação da escola e não tem posição nenhuma. Eu já liguei várias vezes para a coordenadoria para a 15ª. Isso são dois meses. Tive a resposta que em dois meses vereador César teria que ser feita uma licitação a qual não foi preciso. Exato. Como diz o vereador César, isso é uma casa de emergência e mesmo sendo feito carta convite, vereador César, nos informaram que já tem ganhador e a empresa não se habilitou ainda, secretário Anacleto, para ir até a escola em Lau e lá veio o grande problema que tem lá. Eu estive lá hoje. São 1.150 alunos que tem lá na escola em Lau. O grupo de professores são 70 professores. Aliás, como dizia a presidente do CEPER, hoje a Silita Casa Grande, não tem apoio financeiro, não tem salários para os professores e muito menos estrutura. Esse é o governo que está fazendo tudo. Não estamos vendo nada. Estou andando nas escolas, comecei a fazer um trabalho, vou fazer um trabalho, um levantamento em todas as escolas, é que nem o muro da escola Vitor Ize, vereador Jaime Basso, a qual o senhor vereador Mirim também solicitou e o senhor falou aqui semana passada. Também foi uma promessa do senhor prefeito com o Jorge lá na Santa Augusta, a qual nós cobramos ele semana passada e nada é feito. E o que eu estou falando aqui não é mentira. Estou falando para que toda a comunidade saiba, e vocês que estão nos prestigiando, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que saibam do que acontece. Então que tome a atitude que façam as coisas acontecerem. Que fazer reunião, mostrar slides é fácil. Agora, queremos ver as coisas acontecerem. E eu falei para o senhor prefeito, vereador Jaime, lá na nossa comunidade, nós vamos cobrar. E passou um ano, passou dois, está passando o terceiro. E não só a Santa Augusta, há vários locais, há várias comunidades, há várias associações no município que há um ano ou dois estão na promessa. E o que eu vi hoje lá na escola do Milau é de entristecer. Eu acredito, quero falar aqui também, apoio a todos os professores do município, quero falar aqui a todos os educandários que dão aula, que fazem um belo trabalho com pequeno salário. É um grande trabalho com pequeno salário. Agora, aquilo é um descaso. Dois meses uma escola estadual com 1.150 alunos está coberta, vereador Jaime, José Basso. Por lona preta, é um descaso. Eu gostaria aqui de pedir, vereador Lucas, Serginho, vereador Jaime, vocês que fazem parte do governo, no bom sentido, que pedisse para o prefeito Paulo Póles, a qual já fez o primeiro atendimento. Estou sabendo que as equipes da prefeitura foram até lá e colocaram a lona, Lucas, em cima da escola. Está entrando água, está danificando o resto que ficou lá. Porque o prefeito tem força. O prefeito tem muito mais força do que nós para intervir junto ao governo do Estado para que aconteçam as obras, vereador César. Como o senhor disse, isso era para ontem. Isso dispensa a licitação? Então, gostaria aqui de deixar meu recado. Estive lá hoje. Quero mandar um abraço aqui para todos os professores. Até não tive oportunidade de falar com eles hoje. Mas somos solidários, sim, a todos os professores a diretora que lá presta um grande trabalho, um excelente trabalho e gostaria que o governo municipal intervisse e pudesse ajudar essa escola que é estadual, uma escola antiga do nosso município, mas que vem fazendo um excelente trabalho no nosso município. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Próximo, vereador, vereador César Caldati. O senhor tem seus dez minutos. senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero mais uma vez aqui saudar o Claudionor Bernardi, proprietário da empresa Cartaz, agradecer todo o apoio da sua empresa no evento da terceira edição do acampamento Farropilha. Já agradecia a toda a casa, agradecemos a todas as entidades que nos representaram e dizer, espero que todo aquele trabalho tenha dado o resultado que o senhor esperava daquela sua contribuição que foi dada naquela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Vereador Jaime José Basso, na cadeira do senhor presidente, vice-presidente da casa, eu digo que o senhor não prestou muito atenção naquele pronunciamento que fizemos a respeito do fechamento da Corlac. O que dissemos naquela oportunidade não foi que os trabalhadores eram os responsáveis pelo fechamento. Em momento algum eu disse isso. E não diria porque, mesmo que tivessem sido eles, não diria isso porque não faz parte do meu, enfim, do meu vocabulário, dizer alguma coisa dessas aos trabalhadores. Eu disse que o sindicato dos trabalhadores não tomou as devidas providências porque sabia que a Corlac iria fechar. Isso sim eu disse. Eles sabiam e não foi feito nada. Exemplo de outras coisas. Ao contrário do prefeito. Está aqui, depois daquele nosso pronunciamento aqui, naquela segunda-feira, durante a semana ele já disse que está em tratativas para que a gente resolva o problema e que possa trazer aqui para o município uma outra unidade de beneficiamento de leite aqui para Erichim. Porque não é admissível que a gente mande o nosso produto, a nossa matéria-prima para ser transformada em outro município, não que eu seja contra, mas que cada município então processe, faça um processo daquela matéria-prima e que possa fazer com que o produtor agregue valor ao seu produto e não é desta forma que nós vamos fazer com que o produtor tenha o devido valor por aquele produto que ele produz. Da BR-153, vereador Jaime Basso, nós, e o senhor tem acompanhado, nós fizemos reunião em Quatro Irmãos, fizemos reunião em Piranga do Sul, fizemos reunião em Getúlio Vargas e hoje nós fizemos reunião aqui na Câmara Municipal onde que diversas câmaras aqui da região e também que não fazem parte da região estiveram aqui presentes. Nós, agora, amanhã, já está indo uma comitiva para Brasília junto com o presidente Amal, o prefeito Tonelo da Ipiranga do Sul, junto com outras lideranças, vereadora de Quatro Irmãos está indo junto também para que seja incluído no PAC, no PAC-2, o valor para o estudo de viabilidade técnica e ambiental da BR-153. O trabalho que nós, vereadores, e a daqui de Irixim e da região, e de vereadores de Coxilha, de Água Santa, de Passo Fundo, enfim, vamos buscar o maior número de assinaturas possíveis para que a gente possa reivindicar diversas demandas que são aqui inseridas pela Agência de Desenvolvimento junto com a Amal e que a gente possa fazer com que os nossos deputados federais, com o apoio, auxílio dos deputados estaduais, que a gente possa, que eles possam atender as reivindicações que nós estamos fazendo aqui na região Alto Uruguai. E está programado para o dia 25 de novembro um grande debate lá no Polo de Cultura, lá no Polo de Cultura, onde estão sendo convidados todos os deputados federais e estaduais e senadores que foram os mais votados aqui na região para que estarem presentes, para ouvir a comunidade na busca dessas reivindicações que são justas. E que na época de campanha vêm aqui, prometem, prometem e ficam prometendo há 50 anos e não acontece nada. Ponto. John Wanamaker, vereador Basso, comerciante, líder religioso, figura cívica e política, pai da moderna publicidade e um pioneiro no marketing. Diz ele, eu aprendi há 30 anos que é uma loucura crítica. Já não são pequenos os meus esforços para vencer as minhas próprias limitações sem me amofinar com o fato de que Deus não realizou igualmente a distribuição dos dons da inteligência. 99 em 100 vezes nenhum homem já se criticou por coisa alguma e por tanto quanto possa ele estar errado. Já de Louis Canning diz o seguinte, a crítica é fútil porque coloca um homem na defensiva e usualmente faz com que ele se esforce para justificar-se. Diz mais, a crítica é perigosa porque fere o princípio o precioso orgulho do indivíduo alcança o seu senso de importância e gera ressentimento. eis aí a natureza humana em ação. O culpado culpando todos. Menos a si mesmo. Somos todos assim. Todos somos assim. Por isso, quando eu e o senhor vereador tivermos que criticar alguém amanhã devemos lembrar de Al Capone. O que que ele disse? as críticas Claudionor são como pombos. Sempre voltam aos pombais. Tenhamos em mente que a pessoa a quem vamos criticar e condenar provavelmente se justificará e por seu turno nos condenará. Lincoln replicava não os critiquem são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições. O romancista inglês Thomas Hardy disse que quando tratarmos com pessoas lembremos-nos sempre que estamos tratando com criaturas lógicas. estamos tratando com criaturas emotivas suscetíveis a observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. O embaixador americano na França Benjamin Franklin não falaremos mal de nenhum homem disse ele e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Lincoln aprendeu que as críticas e as repressões redundam sempre em futilidades. O próprio Deus senhor não se propõe a julgar o homem até o final dos seus dias. por que o faremos eu e o senhor vereador José da Cruz? Por que nós o faremos se Deus não fez? Sob o firmamento existe apenas um meio de conseguir que alguém faça alguma coisa. Os senhores já meditaram sobre isso? O meio de conseguir é que outra pessoa queira fazer. É o meio de conseguir é que outra pessoa queira fazer. então se nós quisermos construir uma cidade mais justa fraterna humana e solidária vamos deixar a língua de molho vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar vamos nos dar as mãos e vamos construir alguma coisa juntos vamos deixar a língua de molho obrigado boa noite a todos isso aí rendeu a semana para o nosso amigo vereador muito bom muito bom muito boa sua colocação vereador próximo vereador escrito lucas farina excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores que ainda permanecem nessa casa estão de parabéns por permanecer fazendo debate eu quero mais uma vez cumprimentar a comunidade que nos acompanha em especial cumprimentar nosso presidente do partido dos trabalhadores Claudionor Bernardi sua família mais uma vez secretário Anacleto dona Helena Eva cumprimentar as pessoas que nos acompanham através do site através da TV Câmara primeiro eu gostaria de utilizar esse espaço para parabenizar a todos os idosos do nosso município da região que no sábado comemoraram o seu dia então parabéns a todos os idosos vai o nosso abraço também cumprimentar todos os pastores do nosso município da região que no dia de ontem também celebraram o seu dia e que bom termos lideranças de todas as igrejas que possam ajudar o nosso povo a dar continuidade ao seu trabalho e ter uma vida mais digna então parabéns também a todos os pastores também gostaríamos aqui de lembrar que está acontecendo a novena de Fátima então Nossa Senhora de Fátima e ontem de noite tivemos a oportunidade de participar de uma das noites onde celebrava-se então a noite da juventude com o lema Juventude Quer Viver então uma belíssima apresentação da juventude da pastoral da juventude que esteve presente na noite da novena e que tratou muito forte essa questão dos problemas enfrentados pela juventude e tratava então com este lema Juventude Quer Viver e a gente sabe das oportunidades que se tem e que podemos então estar aperfeiçoando e entre algumas das manifestações estava a coordenadora da pastoral da juventude a Marina que fez um relato sobre o encontro mundial então da juventude que aconteceu em Madrid na Espanha onde ela esteve presente representando em conjunto com outros jovens mas representando a igreja católica mas estiveram todas as igrejas jovens de todas as etnias países enfim discutindo um pouco a situação que é a juventude e vive no mundo então um debate muito interessante e dizer que vereador Basso o próximo encontro então em 2013 acontece aqui no Brasil no Rio de Janeiro e lá na Espanha foram 2 milhões de jovens que estiveram reunidos fazendo esse debate é muita gente e que próximo encontro então estará acontecendo aqui no Brasil então fazer essa referência e parabenizar a juventude pelo que vem fazendo e debatendo dizer e parabenizar o governo municipal pela iniciativa de incentivar então a nossa empresa o Far aqui através da reestruturação da estrada de acesso lá da empresa então já citado pelo vereador que dá um retorno a empresa nesse ano de 10 milhões mais ou menos de ICMS olha o que representa e mais que é dividido com os municípios da região e que não fica só com o município de Erechim iniciativa do prefeito municipal e seu governo então que resolveu fazer essa divisão e a gente sabe da importância e o que significa para cada município da região cumprimentando então a direção do partido dos trabalhadores vereador Anarcleto Helena Eva Cláudio Nor todos que estão presentes aqui tivemos um grande encontro regional no sábado passado com mais de 170 lideranças da nossa região presentes lideranças prefeitos vereadores então muitas pessoas que estiveram lá fazendo a reorganização regional do partido dos trabalhadores onde foi eleito então o coordenador regional nosso prefeito de Ponte Preta que vem fazendo uma grande administração Luiz Parise que terá aí um grande conselho que estará dando suporte ao seu trabalho então de parabéns mais uma vez o partido dos trabalhadores pela organização pelo belo evento onde poder debater a política principalmente a política futura eu ouvindo atentamente aqui os pronunciamentos dos vereadores que me antecederam tenho que fazer aqui uma defesa ao orçamento participativo vereador Carlinhos Magrão faz uma fala aqui tentando dizer que o governo municipal não tem feito nada ao nosso município quero dizer ao vereador Carlinhos Magrão que o município o governo municipal inaugurou até semana passada 112 obras já inauguradas outras em andamento e muitas mais projetadas já para até o final do ano serem aprovados os recursos então e sabemos que até o final do ano temos muito mais obras para serem inauguradas e muito recurso como eu falava antes para ser aplicado 5 milhões este ano quanto aos problemas que a gente tem eu quero concordar temos sim alguns problemas vereador Carlinhos Magrão Petit Velaje é um dos exemplos mas que está recebendo um terreno de 265 mil reais comprados pelo município que era uma promessa do seu governo do governo que o senhor fazia parte também e que não comprou agora o governo comprou e está colocando em dia como outras tantas associações muitos problemas de documentação e que nós estamos dando auxílio a oportunidade e ajudando as comunidades as associações a resolver a situação de problema com documentação com terreno e que não é diferente em outros locais então sabemos sim que tem algumas comunidades que tem alguns problemas mas que tem tem sim a oportunidade de poder estar resolvendo sua situação Cristorei por exemplo sabemos que tem uma demanda que não foi feita mas também uma das demandas era a limpeza do rio a ponte foi feita e algumas outras demandas que também é problema de terreno que o município está tentando resolver o bairro de Moliner temos problema de regularização de terrenos que estamos tentando buscar a solução e temos também obra já definida para este ano de 85 mil reais para reforma e ampliação do ginásio então lá da sede do bairro de Moliner então fazer essa referência então dizer com muita segurança e acho que a comunidade que está presente aqui pode comprovar que nós temos sim muitas obras do orçamento participativo quanto a comunidade da Santa Augusta eu moro naquela comunidade vereador Carlinhos Magrão também sei do seu trabalho que vem desenvolvendo junto àquela comunidade mas também quero citar duas obras que foram defendidas lá pela comunidade no orçamento participativo que foram executadas uma delas a tubulação da rua Antônio Dalmolin que foi feita inclusive a sua pavimentação outra demanda que foi da rua Salvador Fossati então a tubulação também foi feita inclusive foi feito também o asfaltamento da rua que também não era demanda do orçamento participativo mas que foi feito nós sabemos que para este ano temos demanda então sim para investimentos na comunidade na sede da comunidade que com certeza será atendida dentro das especificidades do orçamento participativo então quanto as escolas estaduais secretário Anacreto as municipais não precisamos nem falar aqui do belo trabalho que o município tem desenvolvido mas quanto as escolas estaduais sabemos do esforço que o governo municipal tem feito para ajudar as escolas estaduais até porque sabemos do sucateamento das escolas no governo passado que inclusive o seu partido fazia parte vereador Carninhos Magrão que inclusive tem feito parte de todos os governos sai um entre o outro vocês estão sempre juntos então me desculpe o município tem feito a sua parte inclusive nos problemas que teve que tiveram na escola o município atendeu e estamos tentando regularizar a situação mas sabemos que aconteceram que as escolas estão muito sucateadas como outras situações vereador Basso então nós queremos que o município tem feito sua parte inclusive atuando em áreas que não seriam de ordem do município que seriam sim do estado então queremos deixar isso bem claro e eu ainda aproveitando os dois minutos quase meio que merecem eu gostaria aqui de colocar com muita tristeza vereador Serginho e a comunidade que aqui nos acompanha sobre o material que está sendo distribuído na nossa cidade durante o dia de hoje o dia de ontem tentando atacar a reputação de um secretário municipal de Erechim mas principalmente a reputação do partido dos trabalhadores um partido que desenvolveu e cresceu muito hoje um dos maiores partidos do Brasil então nós sabemos do que você já colocava antes tudo o que nós conseguimos construir com a eleição do presidente Lula sua sucessora primeira presidente mulher do Brasil temos o governo do estado temos o governo municipal então um dos grandes partidos que consegue reunir 170 lideranças num sábado num sábado passado como já citei aqui então nós queremos ir aqui e chamar a atenção da nossa comunidade até porque sabemos e conhecemos a reputação principalmente do secretário que foi citado onde dizem aí que pelo salário que recebe não poderia construir mas também temos que avaliar e conhecer a realidade devida do secretário até porque ele não começou a trabalhar agora quando se tornou secretário a pessoa tem mais de 30 anos de trabalho não está fazendo empreendimento sozinho então temos que ter a tranquilidade de defender até porque quando as pessoas questionam o partido questionam o secretário que se elas fossem pessoas coerentes elas teriam assinado esse documento então nós sabemos e queremos dizer para a nossa comunidade que esse tipo de coisa a gente não aceita mais no mundo que a gente vive no mundo atual então está fugindo do debate político nós sabemos que temos aqui no ano que vem eleição municipal sim mas foge já do debate político e começa a chegar a esfera policial e as pessoas responsáveis vão pagar por isso com certeza então nós sabemos que isso aqui anonimamente se tiver alguma coisa venha publicamente faça o debate que não tem problema nenhum agora anonimamente com o papel de folha A4 sendo distribuído para a nossa comunidade tentando afetar o trabalho de um secretário e de um partido principalmente não é aceitável pela nossa comunidade e eu quero chamar a atenção da comunidade que preste muita atenção porque isso aqui já começa a ser uma jogada política e nós sabemos que no ano que vem temos eleição então com muita clareza com muita tranquilidade e quero fazer a defesa aqui do secretário pelo belo trabalho que vem desenvolvendo mas principalmente fazer a defesa do nosso partido do partido dos trabalhadores que tem mudado a vida do nosso país sim da nossa população não só no país no estado mas também no nosso município obrigado senhor presidente em exercício então inserado as inscrições para o expediente político então vamos lá mais três inscrições de lideranças três minutinhos primeiro vereador inscrito vereador carlinhos magrão senhor tem que dar uma andada para dar um molinho lá né está feita né senhor presidente senhores vereadores público que os acompanha ainda nesta noite nesta casa volta esta tribuna senhor presidente vereador Jaime José Basso não falei vereador Lucas Farina que nada é feito pelo seu governo acho que o senhor não deve ter ouvido direito citei os nomes das associações aqui que não foram atendidas reivindicadas pelo vereador José da Cruz a qual faz parte do governo e não é atendido citei os nomes aqui não falei que não são feitos obras volto a repetir para as pessoas que estão acompanhando a falta a falta a falta de obras muitas vezes a falta de competência vereador Basso não em todos os sentidos mas muitas vezes a falta de competência em alguns setores entra a comparação ouço nesta tribuna citado volta e meia pelos vereadores da base do governo que o atual governo não está fazendo porque o governo passado não fez fico indignado de ouvir isso porque garanto que no período eleitoral tudo dá tudo pode e tudo vão fazer quando assumem o governo nada dá nada fazem porque o governo no passado não fez bela proposta bela proposta vocês que estão nos acompanhando ano que vem quem sabe uma bela proposta vereador Jame Basso não fizemos porque o governo o Eloy e o Tirello não fizeram ora se vocês ganharam as eleições vocês foram os vencedores na eleição municipal vereador Lucas isso quer dizer que a proposta de vocês foram e foi melhor que a nossa nós somos perdedores vocês foram os vencedores das eleições vereador Jame em 2008 então vocês tem que fazer melhor do que nós fizemos o compromisso é de vocês agora não vir a testa tribuna e fazer comparações porque o governo passado não fez vocês tem que voar vocês tem que fazer vocês tem que realizar para que? para provar que o governo de vocês está sendo melhor que o nosso não é o que estamos vendo vereador Sérgio quero ver vocês vir aqui na tribuna e falar fizemos isso fizemos aquilo mas não geral não só uma parte agora comparações seguido eu ouço aqui comparações agora criticar o governo passado e fazer igual eu até estranho esse tipo de política eu fico até eu estranho porque geralmente quem se elege é porque tem uma proposta melhor e tem um compromisso com cada cidadão erichinense e esse compromisso no momento são dos senhores seria isso senhor presidente muito obrigado vereador José da Cruz é sua seus três minutos aqui de comunicação de lideranças senhor presidente em exercício senhores vereadores comunidade que ainda nos assiste nesta noite quero aqui apenas dizer até porque fui citado aqui pelo vereador Carlinhos e dizer que de certa forma vereador Carlinhos o senhor não deixa de ter certas razões até porque eu entendo que não existe Joãozinho de passo certo até porque se existe me aponta alguém porque de certa forma não existe o perfeito perfeito existiu uma pessoa só que morreu e foi crucificado por nós que foi Jesus Cristo então eu quero dizer aos senhores e às senhoras senhor presidente de certa forma tem-se muitas coisas que tem que ser pontuado que o governo sim tem que enxergar tem obras feitas tem obras feitas mas tem muito ainda por fazer tem muitos por fazer eu acho que o que tem que ser feito na verdade é clarear a comunidade que isso não é necessário que isso não pode ser feito é isso que tem que ser feito na minha concepção como líder comunitário e como vereador desta casa legitimamente otorgado pelo voto vereador Carlinhos e os demais vereadores aqui presentes dizer sim que tem muito que ser feito ainda tem muito sim vereador presidente e que este vereador aqui não vai se furtar nunca de falar porque o povo nos colocou aqui para que possamos representá-lo e que os impostos arrecadados possam sim ser revertidos à comunidade então este vereador jamais vai deixar de falar por ser vereador de situação não vou me calar sempre que tiver problemas falarei é uma coisa mais do que natural e justo o que tem e eu tenho dito e alertado ao prefeito municipal que pontua alguns orgos alguns alguns cargos de confiança sim que muitas vezes detêm o poder muito mais que o próprio prefeito então eu acho que isso é bom deixar bem claro aqui por isso este vereador jamais deixará de falar em defesa da nossa comunidade sempre falarei porque este é o nosso espaço que temos para falar com a nossa comunidade e também para dizer aquilo que realmente se faz necessário tem muita coisa a ser feito tem tem muita coisa que foram feitas foram mais do que normal todos os partidos que participam de um governo tem que fazer é uma coisa mais do que natural independente de partidos políticos quem está no governo tem que realmente fazer é mais do que natural e nem todos vão fazer tudo aquilo que é necessário sempre vai ter algo para fazer mais do que natural a cidade cresce as pessoas aumentam e assim por diante a cidade como um todo ela evolui e nesse sentido as demandas também aumentam e é mais do que natural que quem está no poder tem que realmente fazer se não fizer que pelo menos seja verdadeiro e digo vale mais uma triste verdade do que uma alegre mentira e é este vereador que tem esse lema há mais de 20 anos e continuo pautando qual a verdade acima de todas as coisas era esse senhor presidente e senhores vereadores não podia deixar de falar até porque fui é é bencionado e até porque sempre virei a essa tribuna em defesa da nossa comunidade isso é o senhor presidente obrigado a última inscrição então vereador Lucas Farina vereador baço presidente exercício vereadores que ainda estão aqui comunidade que nos acompanha primeiro eu não disse que ninguém está fazendo nada muito pelo contrário disse que nós estamos fazendo muita coisa e muita coisa boa para o nosso município dizer que nós estamos fazendo a nossa parte agora quando o vereador Carlinhos coloca aqui que fazer comparações eu não entendi o que ele quis dizer eu acho que ele está com medo da gente fazer comparação talvez este é o problema porque nós ganhamos a eleição com uma proposta diferenciada estabelecemos o orçamento participativo que este ano repassa vai repassar 5 milhões de reais em obras decididas pela comunidade com alguns problemas concordo vereador José da Cruz e está correto temos que discutir e achar a solução em alguns locais específicos temos que resolver essa situação mas temos muitas obras do orçamento participativo e o exemplo está presente aqui vereador Baço a comunidade que nos acompanha que teve a aprovação de mais um projeto oriundo do orçamento participativo então talvez esta seja a preocupação até porque quando ganhamos a eleição com uma proposta diferenciada é porque a população talvez da Erechim estava cansada da forma como estava sendo governada a nossa cidade uma forma fechada que não discutia com a comunidade que trabalhava para alguns poucos e que agora distribui para o município como um todo e principalmente para os bairros e associações da nossa comunidade das nossas comunidades do interior então talvez o medo seja de fazer comparação até porque o nosso governo tem mais educação secretário Anacleto tem muitos alunos em tempo integral porque o nosso governo talvez tem já vai chegar a duas mil habitações claro em parceria sim com a iniciativa privada com a Caixa Econômica Federal programas do governo federal mas são duas mil famílias que estarão recebendo sua moradia até o final do governo talvez porque nós temos aqui uma universidade federal força e exemplo do nosso esforço do nosso governo nosso prefeito as paralelas que estão quase prontas o IFET agricultura senhores que estamos aí hoje com muito incentivo com fruticultura com produção de leite com novas feiras do produtor com agroecologia com 5 horas máquinas que o governo passado tinha lei de duas horas mas que não colocava em prática e o governo foi além além das duas deu cinco então eu acho que talvez este é o medo de fazer comparação e nós estamos aqui com muita tranquilidade para fazer a defesa do nosso governo até porque concordo aqui dizer que com certeza né vereador Cerdinho este governo é um governo de oportunidades que veio sim para fazer diferentes e nós sabemos e queremos reconhecer aqui que alguns problemas temos sim mas vamos buscar com toda a força resolver esses problemas aí que toda a nossa comunidade com certeza vai ser atendida de uma forma ou de outra então somente vereador basta o presidente nesse momento era essa a minha reflexão que eu queria fazer nesse momento então concordar aqui que o governo de oportunidades é isso a oportunidade a gente está construindo alternativas e possibilidades aí para ajudar a nossa comunidade derechidense obrigado fim dado o espaço dedicado ao expediente político comunicações de lideranças e nada mais a ser tratado invocando a proteção de Deus declaramos inserados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental muito obrigado e boa noite a todos